A maioria das pessoas fica insegura na hora de fazer uma marcha a ré pra sair de uma vaga por causa da distância em relação ao veículo de trás, Fabinho. E você, também tem essa dúvida? Então, vem com a gente! Fala, galera bonito do canal Leg Trans! Fala, galerinha! Fabinho Ronaldo com mais de super vídeo pra você! Fabinho Ronaldo! Fala, galera bonito do canal Leg Trans! Fala, galerinha! Ronaldo e Fabinho com mais de super vídeo pra você! Você tá reivindicado aí, Fabinho? Porque na hora ele falou Fabinho, é como se eu estivesse falando Ronaldo e Fabinho! É, é do contrário! Mas qual que é o recado de hoje, Fabinho? Nosso Instagram, aprendi o lugar, é aqui, arroba Leg Trans! Aqui tá cheio de conteúdo rico pra você que tá tirando carteira, pra você que é instrutor, pra você que tá na parte teórica ou na parte prática! Tem vídeo de direção lá também, Fabinho? Vídeo de direção, tem questões, assim ó! Então vai lá! Segue a gente no Instagram, não paga nada e você só recebe conteúdo bacana! Outra coisa também é que tem bastante perguntinhas, respostas, né? Daquelas respostinhas rápidas de dúvidas de aluno também, vale muito a pena! Muito bom! Olha, então falando sobre o vídeo, a pessoa vai fazer uma macharreia, por exemplo, aqui, né? Imagine que tem um carro aqui na frente, não tem, né? E a gente não acha uma vaga do jeito que a gente quer toda hora que vai gravar! Mas imagine que tem um carro aqui na frente e a Fabi não consiga sair! Ela precisa fazer uma macharreia pra sair! Vai lá, Fabi! Põe uma macharreia aí e aproxima o máximo que você sabe que pode desse veículo de trás! Normalzinho aqui, né? Cuidado pra não bater no carro de trás, tá? Eita, aí, deixa eu ver se ficou perto! Nuz, ficou pertinho! Quantos dedos, mais ou menos! Pergunta pra você, Fabi, como é que você sabe que tá bom? Que você pode parar e não deve afastar mais, porque não vai esbarrar no carro de trás! É, eu desenvolvi o golpe de vista e tive referências também, criei referências visual pra poder chegar a essa parte! Então descansa a sua embreagem aqui pra gente conversar! Ótimo! Beleza! E qualquer carro, você consegue fazer isso? Não! Esse carro aqui, gente, nós temos dois carros, esse carro aqui tem zero de traseira, zero de bagageiro! Então eu consigo, a minha referência visual dele é boa, né? Eu chego nem ver o capu mais do carro de trás, porque ele não tem traseira! Quando eu tô no outro carro que tem um porta-mala gigante, tem muita traseira, a minha referência é menor! Eu não posso chegar a mesma quantidade que eu cheguei com esse aqui! Então pra carros diferentes, tem que usar referências diferentes! Esse aqui é o famoso carro hatch, né? Ele não tem bunda, vamos dizer assim! Mas esse aqui é hatch, hatch, hatch mesmo! Tem nada! Você vê o via traseira aqui, já tá alinhado com a traseira lá, então ela vai aproximando até o via traseira ficar bem próximo lá, né? Quando a gente tá no outro carro, ele é um sedã, aí tem um bundão, né? Tem um bundão, ele é um sedãzão mesmo, ele é bem grande! Aí eu vejo praticamente o capu todo do carro, quando eu tô dirigindo o outro carro, o carro que é sedã, né? Nesse carro aqui, ó, eu praticamente não vejo mais o capu do carro, aí eu sei que tô no limite do limite aqui! Tá, mas quando você tá num carro diferente, como é que você faz? A gente não arrisca tanto, faz o meio termo! Você pega um carro que você não dirige, aí você fica insegura também, né? Fica insegura! Pois é, só que tem uma técnica que a gente usa, quando eu falo a gente, nós motoristas, que inconscientemente a gente faz! Sabe por que que é inconscientemente? Porque a gente conforme vai dirigindo e vai apanhando experiência, a gente passa a não prestar mais atenção nos detalhes! Quer ver? Puxa pra frente de novo, por favor! E essa técnica que você pode usar, tá? Você vai usar conscientemente até desenvolver ela, depois passa a ficar inconsciente! Aí tá bom! Beleza! Normalmente, quando a gente vai sair de uma vaga, é interessante, que a frente do carro já fique apontada pra fora, né? Isso facilita, né? Muito! E como é que você faz pra jogar a frente do carro pra fora, se você não tem espaço pra frente? Eu já viro o volante... Então põe em ré! Vai falando e fazendo, pro pessoal ouvir, ó! Foi vídeo passado também, né? Eu viro o volante um pouquinho... Vai virando o volante pro lado da... Calçada! Aí o que que acontece? A frente vai sair e a traseira vai entrar! Só que você falou um pouquinho e virou tudo! Desvira um pouco aí! Desvira uma volta! Isso! Senão nós vamos pegar na calçada antes de chegar no carro lá de trás, não é? É, porque eu tô calculando uma vaga muito apertada! Vai afastando, ó! Você virou uma volta no volante pra direita, vai afastando, ó! Não precisa virar o volante mais não, tá bom assim? É só o corpo mesmo pesado! Aí você vai olhar lá, olha lá! Você tá vendo a lanterna do seu carro aproximando da frente do carro de trás? Vai lá! Ainda não! Tô vendo, começando a ver a lanterna aqui agora! Agora você viu, né? Agora eu vi! Pois é! Então é isso, olha! Você faz a marcha ré pra sair da vaga virando o volante pra direita! Com isso a traseira vai pra dentro, a frente fica apontada pra fora, que já vai facilitar muito na hora de você sair, né? Não vai passar tão perto do carro da frente! E você tem essa informação visual lá no retrovisor esquerdo! Eu espero que aquela câmera ali do lado da Fabiana esteja mostrando o retrovisor esquerdo lá, tá? Eu acho que tá! Eu regulei ela pra mostrar! Então você consegue ver a lanterna do seu carro, que é a pontinha do seu carro lá atrás, chegando perto da frente do carro de trás! Você vai confiar só naquilo lá? Não! Movimenta a cabeça! Olha por dentro também! Olha lá! Então essa é a técnica que eu quero passar! Nós queremos passar pra você hoje! Você faz essa rézinha jogando a traseira pra dentro pra ter aquela informação visual lá! Se você afastar com o carro retinho, você não consegue ver o carro de trás pelos retrovisores laterais, a não ser que seja um carro muito grande que tá lá atrás! É até pra facilitar! Se for uma vaga mais apertada, no que você vira um pouquinho o carro, você já aproveita a manobra tirando a frente do carro! Um pouquinho de espaço, você já virou o volante, então você automaticamente já tá jogando a frente pra fora! Dica passada! Gostou? Treine! Tem que treinar! Outra dica, gente, muito legal é você treinar esses espaços de marchar ré com caixa de papelão! Pega uma caixa de papelão na geladeira, aquela grandona, autona, coloca ela vazia lá atrás, tá? E fica fazendo uma charraia, até encostar! Vai afasta, 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 até encostar! Quando encostar, você vai saber que ali era o limite, né? Você tem que ficar um pouquinho antes! Dá pra fazer com caixa de máquina de lavar também, né? Máquina de lavar, você pode colocar cabo de vassoura dentro do litro descartável e criar referência também! Pega uns 3 litros descartáveis e pega uma vassoura, um rodo e uma vassoura de pelo, coloca lá dentro do litro e vai criando essas referências! É, vai ter com areinha lá, senão ele não para de pé! Outra coisa também, se for usar haste de cabo de vassoura, passa uma fita nela pra você criar referências visuais também na fita! Perfeito! Ó, no cabo da vassoura! Perfeito! As dicas são ótimas pra você treinar esse espaço de marchar ré! Eu acho que a caixa de máquina de lavar é até melhor, porque ela é baixinha, ela simula mais ou menos a altura da frente de um carro lá atrás! Quando você bota a da caixa de geladeira, aí já fica mais alta! Mas acho que hoje em dia em geladeira não vem caixa mais não, né? Só vem com aqueles isoporzinhos! É, mas você pode pegar várias caixas pequenas e empilhar uma em cima da outra também! Perfeito! Gostou da dica? É, não pode deixar de treinar! A nota tá lá! Gostou da dica? Então deixa o like! Não esquece de compartilhar esse conteúdo maravilhoso com seus amigos nas suas redes sociais! Se você gostou, não custa nada compartilhar com os outros, né? Mostra aí, editor, como é que compartilha o vídeo! Beijo pra vocês galera, até a próxima! Grande beijo, um abraço, tchau, até a próxima! Tchau, tchau!